Muita gente gosta de ter bicho de estimação em casa. Cachorro, gato, papagaio são os mais comuns. Geralmente são animais menores, mas nem sempre é assim. Opa, calma aí, calma aí, calma aí, licença. Cachorrão brabo aqui, ó, o Fênix. Pois é, pessoal, estamos aqui no Jardim Guanabara 1. E hoje vocês vão conhecer aqui a casa da família do Aldo. Eles gostam muito de animais. Como vocês já puderam ver aqui, eu fui recebido pelo cão aqui, o Fênix. É um animal de estimação da família e vigia a casa também. Olha aqui, ó, aqui também tem pássaro. Esse aqui mesmo é o bigodinho pinguim. Um pássaro macho, registrado, tudo e tal. Enfim, animal de estimação, como tem aí em muitas casas. Ali o Aldo já está esperando a gente. Olha só a curiosidade. Ele tem até frango de estimação aqui. Na verdade, esse aqui é um pintinho. Só que como ele é daquela raça do frango índio gigante, por isso que é um pintinho que já está desse tamanho aqui. E aí, além desses animais aqui, Aldo, de estimação, você também tem um outro animal de estimação aqui, não é? Tem, e esse é diferenciado. Esse é poucos que criam, né, igual a gente cria aqui. Mistério. O que será? Qual animal que o Aldo tem de estimação aqui, que é tão diferente assim? Mas e como é que deu na sua telha de arrumar um animal, esse animal que ainda é um mistério, tão grande e trazer para casa? Pai, isso foi mais por causa dessa pandemia, né? Porque o lugar que ele ficava não tinha muito movimento, assim, fluxo de gente, né? O pessoal ia para lá, né? Ia para lá e, às vezes, nem respeitava, não usava máscara nem nada. Daí eu resolvi, optei, trazer aqui para casa. O que será? Qual animal que o Aldo cria aqui? Um bicho de estimação diferente. Vamos saber? Bora. Como é que é o nome dele? Gigante. 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 Mas, inclusive, ele tem registro. Tem o registro, o registro que ele está registrado é chuvisco. E aí o nome artístico é gigante. Gigante, isso. Então, vamos lá. Mistério Resolvido. O animal que o Aldo tem, olha só. O gigante. Olha só. O Aldo cria um cavalo em casa. Como diz aquela música do Mano Walter, como é que é? Meu cavalo é show. Meu cavalo é show. Meu cavalo é show. Show. Um cômodo adaptado teve que ser levantado na casa para o gigante. Tudo isso aqui, essa estrutura para receber o gigante, ela foi feita, não existia. Foi feita agora, né? Não, não existia. Esse aqui era, igual você está vendo aqui, limpo, né? Agora, a forma que eu ia trazer foi bem estudada, o jeito que eu ia fazer. Fez o planejamento. É, a fossa, né? E como é que foi a execução? Como é que vocês juntaram aí, conseguiram recursos, tal, para montar isso aqui e ficar pronto igual está agora? Rapaz, esse aqui eu vou falar para você, esse aqui foi com a ajuda mesmo. Esse aqui tem o seu Joaquim que é o dono do lote aí do lado, né? Ele até, no começo, ele ficou uns dias lá. Como ele viu que eu gosto, tudo, né? Ele falou, não, eu vou fazer essa baia para você aí. E fez. Aí o amigo ajudou. Porque a gente sempre cuidou do lote dele, né? Toda vida a gente cuidou do lote dele e ele proporcionou isso aí para... Aí precisa ver, o lote é legal. É legal, né? A rotina dele é regrada, tem hora para tudo. Ó, sete e meia da manhã é ração, nove e meia o silo, unha da tarde feno, quatro ração, seis feno e ó, para dormir não, meia noite tem que tratar do gigante. Você acha que o negócio é fácil? Não é fácil ter um bichão desse em casa, não. Eu estava falando com a dona Odília aqui, inclusive, dona Odília, que esse tanto de bicho aqui, uma bichaiada diferente, o que a senhora está montando aqui na casa da senhora? É uma arca, né? Nós estamos aqui na arca de Noé e eu leio a Bíblia e eu sei mais ou menos. Aqui não é nada em vista daquela arca, mas nós temos de tudo um pouquinho com muito amor, esperando até que o de nuvem passe. Cuida com carinho. Muito carinho, muito carinho, com muita atenção na alimentação, no bem-estar do animal. É uma terapia esse bicho, né? Gostoso, eu melhorei demais. Eu tinha muita atenção, aí depois que eu estou aqui lisando, eu converso muito com ele, o bom dia, os bichinhos, muito bom, muito bom. Cavalo granfino é assim, tem até certidão de nascimento. O nome dele, no registro civil dele, digamos assim, no registro pet, no registro zoológico dele, é Chuvisco da Jauaperi. Nascido em 25 de outubro de 2011, pelagem alazã, sexo é macho. Veio lá, ó, da fazenda Terra de Santa Cruz, na cidade de Amparo, São Paulo. Então, ele é um cavalo paulista. Isso, aras precioso. Ele é igual muitos, assim, goiano de coração. Isso. Mas de nascimento, ele é paulista. É. Ó, tem nome do pai, o pai dele é o Quartos. Vamos conhecer a família dele. O pai dele é o Quartos, a mãe é a tempestade. Ó, tem até o nome dos avós. Dos avós. Você vê que o bicho é puro sangue mesmo. É. É. O gigante, o Chuvisco, vulgo gigante, é granfino. Isso é, diferenciado. Isso é diferente. E como é que é o trato dele? Como que é o trato dele todo dia? Sabe que ele aceita a gente entrar lá dentro? Aceita. Vamos lá. Ixi, demais. Vamos lá. O meu cavalo é show. O meu cavalo é show. E aí, como é que é pra conseguir a alimentação dele? Porque é ração, é feno, é silo. Eu tenho, assim, vários amigos, né? Que tem o... Os agropecuários, né? Então, assim, eles fazem mais em conta pra mim. Pra mim estar cuidando dele. Porque vê, né? O jeito que eu cuido aqui, né? Então, assim, o que eu gasto nele por mês é 325. Coisa boa, hein? Amizade é coisa boa mesmo. Só que no ar eu gastava mais, né? As tralhas do gigante ficam sempre no jeito. Vamos lá, né? Vamos ver se o nosso gigante, o cavalo aqui da casa do Aldo, aqui no Guanabara, se ele vai aceitar, né? Eu montar nele. Eu não sou cavaleiro nem nada. Eu sei que o Sidney vai gravar a minha subida aqui constrangedora, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Vamos passear de cavalo aqui no Guanabara. Pau pra você aí. Tchau, tchau. Aô! Meu cavalo é show. Meu cavalo é show. Meu cavalo é show. É show, papai! Meu não, o cavalo do Aldo, né? Que é o gigante. Aô! 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 Tchau.